E aí galera do Monstro Blog, beleza? Bom galera, vindo pra você te ensinar aí com o Monstro aqui, o campeão da gente, né? E aí mano, qual vai ser o treino hoje? Passar um pouquinho pra galera aí do que é que vai ser? Hoje é foco em quadríceps, hoje é treino em quadríceps daquele jeito, escolhendo máscara, menos, é, máscara, repetições bem alta, nem baixa, média, mas também as séries são poucas, então a encarga é encarga do outro. Eu já vi que hoje, é aquele ditado, é aquele lema, né? Diga não. É um treino fofo, mas se quiser pega o balde e vomita. É, meu treino não é fofo nada, eu já vi que hoje eu, ó, eu sofri hoje, né? Eu sofri, eu sofri. Vamos lá, cuida aí, cuida aí, cuida aí. Qual vai ser o primeiro exercício aí pra galera? Agachamento, lógico. Agachamento logo de cara, como é que vai ser esse agachamento aí? Vai bater a carga aí, vai fazer carga progressiva? Nesse momento, começa com uma carga de média, apesada, né? Dependendo do indivíduo, vai aumentando com cargas progressivas e tentando abaixar o número de repetições. Por exemplo, começa com uma carga de 70 quilos, eu, e o cara também que pode 50, vai na série de 15. Vai aumentando o peso, vai baixando a série. Essa é a intenção. Vai partir do indivíduo. Tchau, tchau. 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 É a minha periodização de quadríceps, com ênfase muito, com a agência filósofa. Ele acompanha hoje, porque era um bebê verdadeiro, então ele fez o que eu faço. Mas quando for periodizar, faça o que o seu professor manda. Não os outros vão passar por você. Entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso, Manu? Tem. Foi o que utilizamos aí no posterior para a galera. Bom, não fizemos posterior, fizemos glúteo máximo, a famosa gluta de maçã, né? Glúteos duros. Essa foi a série, em relação pélvica. Quatro séries. Parece que é uma máquina que eu nunca tinha feito, mas a gente disse que nunca tinha feito. Mas achei bem interessante, isso é legal e tudo bem. Daqui para dentro, né? Está lutando mais em casa que a gente tem que fazer. A levação pélvica, ela serve para endurecer e fortalecer o seu quadril. Gente aí que não sabia o que é isso. Aí tu vai fazer um exercício de... Um exemplo. Um leg press, que exige o quadril, que fica pendor. Vai fazer um abastamento, que exige o quadril, que exige o carro, que fica pendor. Vai poder fazer a levação pélvica, que fica pendor. Então, assim, a levação pélvica é uma só cabeça. E o último que se treina, é a única que alguém treina a vez. Entendeu? Vamos só no treino a gosto. Dá o resto de treino. Tchau! 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 Tchau!